Você não sabe quanto o poder das mãos, ele é verdadeiro, eu preciso da mão de todo mundo, todo mundo, todas as mãos, todas as mãos, todas as mãos, se envolva, se pratique o bem, nos outros. Direto da Praça da Foteose, Maratona da Alegria. Nós somos uma coisa só, vai agora. Assim que é. Se a missão é sua, eu só quero manjar. Se a missão é sua, eu só quero manjar. Se a missão é sua, eu tenho um banho de mar, com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do ar, lá do bê, lá do bê, no bê a mal da japa, que é chão, mas o joão se bê. Toca do bê, lá do meu rock, bê, esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal, espero que até o final seja do bê, 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 bê. Não sei se o ano vai ser do bê, 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 bê. O que te guarda além dos homens que me guarda além de Deus tomar pro pão da mitologia nega pra dizer Eu não pareço com você O que te guarda além dos homens que me guarda além de Deus tomar pro pão da mitologia nega pra dizer Eu não pareço com você Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Sou trabalhador e todo dia, todo dia vou me encarar com fazer E na minha batalha, nossa batalha Espero tá bem longe quando tudo de ruim passar Espero tá bem longe quando, 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 quando Tudo de ruim passar É dinheiro ou dinheiro? O que te guarda além dos homens que me guarda além de Deus Toma pro pão da mitologia nega pra dizer Eu não pareço com você O que te guarda além dos homens que me guarda além de Deus tomar pro pão da mitologia nega pra dizer Eu não pareço com você Eu sou guerreiro, 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 guerreiro de festa Eu sou guerreiro, guerreiro, guerreiro de festa Eu sou guerreiro, guerreiro de festa Trabalhador, deixa Cara Vou me encarar com vai ter E na nossa batalha E na nossa batalha No dia do embassa Tudo onde ele passa Bassa, Bassa, Bassa Blá, 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 blá Aí! Isso aqui é sacada porra Blá, 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 blá É! Não tem jogo não! Não tem jogo não! Blá, 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 blá Essa porra! Essa guerra na tronça Braga, 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 braga